Olá! Hoje eu vim falar do filme Aliados, que é protagonizado pelo Brad Pitt e pela Marion Coutillard. Eu confesso que eu tava esperando um Senhor e Sra. Smith 2, apesar de não entender porque o Brad Pitt ia fazer um outro filme desse tipo. Mas o filme não é isso, ele é na verdade bem diferente, ele não é uma comédia. Ele caminha muito mais pro drama, mas vamos lá. Ele conta a história de dois espiões, Max e Marianne, que se conhecem numa missão pra eliminar o embaixador nazista que tá no Marrocos. Só que eles se apaixonam e aí acabam tendo um relacionamento, só que algum tempo depois começam a desconfiar que a Marianne, ela é uma espiã nazista. O filme vai seguir basicamente por isso, mostrando a interação deles dois e depois o processo de desconfiança, né? Será que ela é uma espiã? Será que ela não é? Será que ela é essa boa mulher tão apaixonada que parece? Enfim, foi um filme bem decepcionante porque eu tava interessada em ver o que seria a dinâmica entre esses dois atores. Eu acho a Marion uma atriz excepcional, então eu sempre quero ver tudo o que ela faz. E eu vou ser bem sincera, foi uma das interpretações mais aguadas da atriz que eu já vi até hoje. A química dos dois não é tão grande, é apenas ok, é aceitável, você consegue assistir os dois em cena sem ficar... Mas, na verdade, o filme todo, ele é assim, ok, tá? É um filme ok, que não traz nada de novo, que não questiona nada de novo, mesmo falando sobre nazismo, não é mesmo. Ele não tem visualmente nada muito espetacular, apesar dos efeitos visuais, apesar do design de produção, que é relativamente interessante, Mas ele não enche seus olhos, de fato. Ele é competente em algumas partes técnicas, sim, mas não é nada excepcional. É realmente um filme morno. Eu acho que a melhor forma de caracterizar esse filme, ele é bastante morno. E tudo fica meio morno, incluindo os atores. O Brad Pitt tá muito sem expressão. É decepcionante, inclusive, vê-lo em cena, porque ele é um ator melhor do que o que ele mostra no filme. A Marion também não consegue se sobressair. Na verdade, a Lizzie Kaplan é uma coadjuvante de luxo. O filme é realmente muito sem graça. Ele trabalha algumas questões de melodrama, mas não funcionam tão bem assim. É aquele filme que dá pra você assistir, é esquecível, mas você assiste, ok, legal, não foram duas horas insuportáveis. Foram duas horas insuportáveis, mas completamente dispensável. É meio difícil de você se conectar com a trama. E como eu já disse antes, também não tem nenhuma novidade que te faça, mesmo que a conexão seja difícil. Nada que te chame a atenção, assim, porque é muito bom. Infelizmente, é um filme sem grandes atrativos. Se você é fã dos dois, vale a pena assistir simplesmente porque, assim, dois atores que você gosta. Mas realmente, é bem sem graça. São duas horas que passam, assim, em alguns momentos até arrastadas, assim. Não tem muita coisa. O filme se divide em duas partes. A primeira parte é um pouco mais sem graça do que a segunda, mas ainda tem uma interação maior entre os atores. Então, isso é um ponto positivo. Mas é realmente um filme que não tem atrativos. Se você já assistiu, não deixa de comentar aí embaixo. Curte esse vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais também. Então, é isso. Tchau! Tchau!